Três pessoas ficaram feridas na BR-376 depois de um capotamento na cidade de Califórnia. Vejam. As vítimas estavam na Hilux. Elas moram em Arapongas e voltavam do litoral. O veículo capotou na rodovia do Café, perto de Califórnia. O motorista alegou que o caminhão que estava à frente freou. Para não bater, ele jogou a Hilux para a lateral e acabou capotando. O caminhão fechou ele aí. O motorista sofreu um corte no braço. A esposa dele tem suspeita de fratura na clavícula e a Nora ficou com uma perna presa entre as ferragens. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana.